É 10 anos, Ebi Salomão, é a mané, tô de volta, mais uma medre pra tropa da Nigéria 10 anos, mané, 10 anos de terceiro comando puro, 10 anos não é 10 meses, muito menos 10 dias, tá ligado? Graças a Deus, primeiramente, aos paisão Fernandinho e Gil e o Mano Olavo, tá ligado? E hoje o BW tá assim, graças ao Mano Sistema, o Mano Neves, o Mano Mal, o Mano Didi A relíquia é o alecrim, da relíquia é o 2,25 Ai, RD, ai, 3K Liberdade pro Mengão, mané, pro Pepa, pro Bombinha, tá ligado? E pro nosso amigo Tioque, liberdade pro Pingo Soldade do Parazim, do Xuxu, Jamaicão Soldade do Romarim, mané, do Zé Orelha Soldade da atividade, soldade do Abobrão É vários amigos que infelizmente não tão mais com a gente Na face da terra, mas tão ao lado do pai, lá na glória Lá na glória Lá na glória Oi, Salomão, voltou com o SS Nova do BW O bonde fortemente, fortemente bem armado Foi no passado, foi mó lutar com o Melisse, comando vermelho A terceira ama, porra toda, a pedido dos Estevão 2013 se firmou o pé, ditamos de lá Oi, faça só, oi, faça sempre tô lá pela Ademar O coroado tá minado, oi, ponta a ponta no banjó E se subir na Ibatuba, jogar granada, mas voa destroca Hoje tá mó paz a favela, hoje tá mó paz o morrão É dez anos o de facção, é dez anos o de facção Oi, bate palma pra Jesus, eu só tenho agradecido Bota três, mano, no sistema Bota três, mano, no sistema Bota três, mano, no sistema É dez anos o de TCP Bota três, mano, no sistema Bota três, mano, no sistema É dez anos o de TCP Oi, bota três, aí é R&D Dez anos o de TCP Ai, 3K, conexão é só, rei do fumo Rei do fumo é o rei de ouro Liberdade pro Flamengo Ei, Tita, tamo junto Tamo junto Aí, ó, fuzil que os caras pegou de vocês aí Cadê, vai, cadê, vai, cadê os outros, cadê os outros Tá gostando? Era o fuzil, tá no olho Sabe disso Então vocês falaram, né, era o melhor? Esse tá no olho O bonde do ano Cordeia comando BW, dez anos o de TCP Fortemente armado Antibonde preparado Pra caça, cuzão do PQD Nós é neguinha, até é o Fê Saudade, xuxu, parazê Poxa, bolinha, cinquentinha O bonde dos cria Faz falta, amigo, rouba aí Tá o 3K, o Tita, PRD Bolinha, Dudu e o menor, o Leo Oi, Magneto, que é uma NG Oi, o CL e o Mato, Z Deus que é muito bom Esse P Tado do 3D Tado do 3D Esse, 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 esse é o T120 Esse é o ableto do DT Tá do do 3D Fome e o padeco Por o comando o peito O que sempre tá pesadado Tado do 3D Borila vem de Londres Ele fortalece Deixa os cria também fortar O fogo bala e o tridentinho caia Atenção é do neguinho Nossa saudade do motão Era bandido e traficante Faz parte da história do irmão O da bachada bota pra fuder Tá junto com o guia convidinho Faz parte do império do NG Lá me prendeu crime com o fernandinho Por quê? Conexão direta é a gente mesmo, mané Saudade do Zé Orelha, tá ligado? E aí, mano, meu patrão Hoje é dez anos, cria, tá felizão Uma data inesquecível Lembrando lutas e vitórias E os dias difíceis Mas sabemos que do Zé que a gente Como o Senhor nos ensinou Nunca foi diferente Hoje é uma data, hoje é uma data E os cria tá felizão Bate palma pra Jesus É dez anos da facção Aê, mano, meu patrão Hoje é dez anos, dez anos da facção Esse é o dois, pega o bebê Inesquecível na E.N.K. A oito mutante na E.N.K. É do Emílio Tamo junto É gente mesmo É dez anos Tamo junto, mano Liberdade pro mano Aí Gui, aí Vitinho Tamo junto, tá ligado? Tá ligado?